Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Santin e na aula de hoje eu vou ensinar sobre lógica de programação de um jeito bem prático, mão na massa, em que você não vai precisar na verdade de um computador, você vai precisar de papel e lápis. Isso mesmo, só isso, papel e lápis. Nós vamos trabalhar lógica e nós vamos construir um programa utilizando só papel e lápis. Acompanhe comigo nessa apresentação que eu preparei e vejo passo a passo. Olha só, peguei aqui no Google Jamboard e preparei essas orientações baseado no conteúdo que tem no Code.org e eu trouxe aqui essa sequência de programação. Então, quando nós vamos trabalhar com programação, a gente precisa estar muito claro a lógica que descreve todo o programa que eu quero dar um comando para executar alguma coisa. Então, para isso a gente precisa ter essa clareza. Olha só como é que funciona, por exemplo, para preencher esse quadro. Esse quadro aqui tem alguns pontos, tem alguns quadrados que estão em preto. O quadrado que está em preto quer dizer que nós pintamos. O quadrado que está em branco não pintou. É assim que uma impressora a laser, uma impressora jato de tinta funciona. Se tem letras a serem preenchidas, a impressora solta a tinta. Se não tem, ela segue adiante e o papel continua branco. Não é assim? Pois bem, a mesma lógica nós vamos entender aqui com esses quadrados brancos e pretos. Para a gente entender primeiramente a lógica, funciona da seguinte forma. Eu tenho setas para mover para o quadro da direita ou mover para o quadro da esquerda. Nós temos mover para o quadro de cima, mover para o quadro de baixo e preencher o quadro com a cor, com esse zigue-zague aqui. Então, quando tem o zigue-zague significa que o quadrado vai ser preenchido com a cor. Ok? Então, se você estiver usando lápis de cor, é o lápis da sua cor preferida. Então, vamos lá. Sempre começando para a gente ter uma referência padrão, tá? Vamos sempre começar pelo quadrado do canto superior esquerdo, como está aqui. E a estrela vai ser o comando, né? Vai ser o nosso guia. Então, a estrela vai começar aqui, ó, nesse primeiro quadrado do canto superior esquerdo. Então, olha só, o que acontece aqui? Vou pegar o meu laser aqui, ó. A estrela está aqui e para eu preencher esse quadrado que a princípio estava somente branco, né? Só com quadrados brancos, como é que ocorreu para essa estrela ir andando e preenchendo? Então, o que ela teve que fazer? Ela foi para a direita, certo? Foi para a direita, chegou aqui, o que aconteceu? Então, ó, mova o quadro para a direita. Depois que a estrela moveu o quadro para a direita, o que aconteceu? Preencheu um zigue-zague. Olha só o zigue-zague que a gente aprendeu aqui. Depois, para a direita, e aí chegou aqui. Aqui o quadro está preenchido? Não. Então, mais um para a direita, chegamos nesse que é preenchido. Então, olha só, ao ir para a direita, esse aqui preencheu. E depois, vamos para baixo. Chegou aqui embaixo, e aí, o que acontece? Não preenche, e assim por diante, tá? Vira para a esquerda, depois que virou para a esquerda, preenche, e assim sucessivamente. Anda mais um, anda mais outro, preenche, e assim vai. Agora, como é que fica essa escrita em termos dessas setas? Direita, esquerda, para cima e para baixo, e o zigue-zague indicando que eu tenho que preencher. Vou trazer o gabarito aqui para vocês. Olha só, tá aqui o gabarito. Olha só, o que teve que acontecer com a estrela? Andou para a direita. Depois, preencheu. Tá aqui. Depois, andou para a direita. Uma vez para a direita, mais uma vez para a direita. Uma, duas. Chegou aqui, o que aconteceu? Preencheu. E depois, aqui é como se tivesse acabado a folha do seu caderno, e a gente precisa continuar na linha de baixo, como se fosse uma escrita mesmo. Tá certo? Então, não é aqui, tá? É linhas, ó. Terminou minha linha, continuo aqui, escrevendo, continuo escrevendo aqui, continuo escrevendo aqui. Então, ó, depois que preencheu esse comando, o que aconteceu? Tive que ir para baixo, não foi? Acabou minha folha aqui, continuei aqui, ó, para baixo. Depois que chegou embaixo, o que aconteceu? Comeceu? Esquerda, esquerda. Chegou aqui, o que tem que fazer? Preencher o zigue-zague. Tá aqui. Depois, esquerda, esquerda, ó, esquerda, esquerda, preenche, preenche. Depois, para baixo, olha só, para baixo. Depois, direita, direita. Preenche, preenche, direita, direita, ó. Então, direita, direita, certo? Preenche. Tá aqui, preenche, né? Depois, para baixo, para baixo. Esquerda, esquerda, preenche, esquerda, esquerda, preenche. Finalizamos. Entendeu a lógica, né? Eu estou indicando quais foram os comandos para essa estrelinha, para que eu pudesse preencher cada um dos quadrados. Simples, não é mesmo? Muito bem. Vamos para mais um exemplo? Vamos para esse aqui, ó. Vamos tentar resolver esse aqui para a gente fazer? Então, vamos lá. Façam aí comigo, tá? Pegue lápis, papel e vai fazendo o seu gabarito aí desse nosso exemplo. Então, a estrela começou do canto superior esquerdo. Esse quadrado aqui, com vários quadradinhos, é com uma disposição diferente do anterior, né? Olha só. É diferente. Aqui lá tinha mais. Esse tem menos, né? Um 3 por 3. Então, como é que a gente representaria aqui? Vamos lá, ó. Comigo. Vai ser. A estrela está aqui, não tá? O que ela tem que fazer? Um passo para a direita. Então, vamos lá. Um passo para a direita. Uma seta para a direita. Chegou aqui, o que aconteceu? O quadrado está preenchido? Está preenchido. Preenchido é o zigue-zague, não é? O zigue-zague, olha só. O zigue-zague. Está aqui. Depois, um passo para a direita. Um passo para a direita, certo? Chegou aqui. O que aconteceu? Foi para baixo. Vamos fazer o comando aqui, ó. Foi para baixo. Depois que ele foi para baixo, o que aconteceu? Vou continuar aqui, ó. Eu posso continuar aqui na frente até acabar a minha folha e depois voltar aqui. Mas eu coloquei aqui, ó. Foi para a direita. Preencheu. direita, depois para baixo. Vou continuar aqui embaixo. O que aconteceu? Ele preencheu, né? Preencheu. Depois, esquerda, esquerda, não é? Por que esquerda, esquerda? Porque foi para a esquerda. O que aconteceu? Nada. Ficou em branco. Depois, esquerda de novo, não é? Então, ó. Esquerda, certo? Setinha para a esquerda. Setinha para a esquerda. E depois que chegou aqui, o que aconteceu? Preencheu, né? Não é isso? Preencheu, olha só. Preencheu, ok? E depois que chegou aqui e preencheu, o que aconteceu? Foi para baixo, né? Então, para baixo. Depois, direita. Ok, ó. Foi para a direita. Chegou aqui, o que teve que fazer? Preencheu, né? Preencheu, ok? Depois, para a direita novamente. Opa! Deixa eu só desfazer aqui. Depois, foi para a direita e fez alguma coisa? Depois que foi para a direita? Não, porque está em branco. Entendeu a lógica? As setas é para guiar a minha estrela, os comandos que guiaram a estrela, para preencher esse quadrado com essas configurações. Perceba que, se eu tivesse um quadro preenchido em locais diferentes, os comandos seriam diferentes. Concordam comigo? Vamos ver se é isso mesmo? Eu acho que eu trouxe aqui um gabarito. Olha só. Ah, o gabarito aqui, ó. Direita, preenche, direita para baixo. Não é isso? Ó, direita, preenche, direita para baixo. Depois, preenche, esquerda, esquerda, preenche. Preenche, esquerda, esquerda, preenche. Depois, para baixo, direita, preenche, direita. Para baixo, direita, preenche, direita. Olha só. Está certo, né? Com o gabarito que estava previsto aqui para os comandos que ilustram, que representam os comandos para a estrela preencher esse quadrado dessa forma. Espero que você tenha entendido. E se você entendeu, agora eu vou deixar um desafio para você. Vamos lá? O desafio é o seguinte. Olha só. Fazer esse outro aqui. Tá bom? Existem duas maneiras de fazer. Eu vou fazer uma e você pode fazer a outra. Tá? A primeira, a que eu vou fazer com vocês, é diferente dessa que eu acabei de ensinar. em que eu passei por todos os quadrados. Ok? Agora, eu não vou passar por todos os quadrados. Por quê? Subentende-se que nessa configuração aqui, o que precisa? Eu preciso passar por onde preenche. E onde não preenche, eu não preciso passar. Ok? O mesmo caso é o seguinte. O nosso laser ou o nosso jato de tinta. Se eu tenho uma folha que só tem um escrito lá no alto, o cartucho só vai passar lá no alto. Ela não precisa passar em toda a folha para dizer que não tinha nada para colorir. Não é verdade? Então, a mesma ideia. O que vai acontecer aqui? Eu só vou passar por onde me interessa o comando de preencher. Por exemplo. Vamos lá. A estrela está aqui, não está? Eu ando para a direita e chego aqui. Certo? Direita. Depois, preenche, né? Preenche. Opa! Ficou horrível isso aqui, né? Vamos fazer melhor. Preenche assim, ok? Depois, o que vai acontecer? Será que eu preciso passar por todas as linhas, sendo que nem todas estão preenchidas? Eu vou pelo caminho que me interessa o preenchimento. Por exemplo, eu posso fazer de várias formas. Eu posso ir para a direita, descer, esquerda... Posso ir para a direita, descer e preencher, esquerda, descer e preencher, direita, descer e preencher. Ou eu poderia fazer o seguinte, para baixo e direita preencher, para baixo e esquerda preencher, para baixo e direita preencher. É um caminho diferente, não é? Mas resultando na mesma coisa, ok? Concorda comigo que eu tenho mais de uma resposta certa para essa questão? Então, vamos lá. Direita preenche, direita preenche. Depois, eu vou para baixo, tá? Então, para baixo... Esse é o caminho que eu escolhi. Depois, direita... E aí, preenche, certo? Preenche. Depois que preenche, eu vou para baixo. Ricardo, por que você já não desceu na linha de baixo? Porque eu estou aproveitando todo o espaço aqui, ok? Para baixo. Cheguei aqui, esquerda. Então, para a esquerda... Esquerda, preenche, certo? Preenche. Depois que eu preenchi, eu posso ir para a direita, descer e preencher. Ou posso ir para baixo e direita preencher. São dois caminhos possíveis, não são? Pois bem, vou colocar aqui para baixo. Opa! Só um pouquinho torto aqui, né? Vamos colocar aqui para baixo, certo? Depois de ir para baixo, direita... Direita e preenche. Ok? Pronto. Está certo, não está? Não precisei passar por todo mundo. Desde que é claro, eu saiba que... Se trata de um quadrado que tem 4 por 4. E desse 4 por 4, o que preencheu é o que realmente era o comando para preencher. Por onde ele não passou, subentende-se o quê? E vai ficar em branco. Tudo bem? Você pode fazer do outro jeito. Passando por todos os caminhos, eu lanço esse desafio para você fazer desse jeito. Tá? Mas, o que eu quero deixar para você agora é essa tarefa. A tarefa de preencher, de escrever os comandos para cada uma dessas imagens. Então, a minha tarefa é a seguinte. Você pega uma folha, uma folha em branco, papel sulfite. Escreve lá em cima. Imagem 1. E aí, você vai escrever todos os comandos que preenchem a imagem 1 nessa configuração. Seguindo a mesma ideia que eu acabei de ensinar. Depois, escreve imagem 2. E coloca todos os comandos que indicam o preenchimento da imagem 2. E a imagem 3. Preenche também todos os comandos de seta, né? Direita, esquerda, para cima, para baixo. E também o zigue-zague para indicar que está preenchendo conforme a imagem 3. Imagem 4. Imagem 5. Imagem 6. Tá ok? Pode fazer tudo na mesma folha, se você preferir. Vamos sair todo mundo do mesmo combinado. A estrelinha começa aqui, ó. Do quadrado do canto superior esquerdo. Tanto na imagem 1. Na imagem 2 vai ser aqui, ó. Imagem 1 aqui. Imagem 2 aqui. Imagem 3 aqui. Imagem 4 aqui. Imagem 5 aqui. Imagem 6 aqui, ok? A estrelinha saindo desses pontos. Tudo bem? Combinado? Então, eu aguardo o envio dessa atividade na plataforma, até a data combinada, para que eu possa analisar o que vocês fizeram, ok? Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.